As coisas foram acontecendo de modo absolutamente espontâneo. Eu nunca fui uma plataforma que eu tenha solicitado. Eu nunca ambicionei o lugar de ninguém, nunca quis ser ninguém senão eu. Nunca disse, ah, quem me dera subir aquele púlpito, meu Deus, com tanta praça pública, com tanta gente na esquina, com tantas pessoas para serem ganhas, o meu caminho foi o caminho de sempre. Eu simplesmente seguia as minhas rotas antigas de morte levando vida agora. E pessoas começaram a se converter para todo lado. E a sensação que eu tinha era como se eu fosse filho da geração da ressurreição. Como se eu fosse colega de Pedro, do Tiago, de João. Eu nunca me senti filho de Calvino, um subproduto da religião. A sensação que me dava é de que eu tinha conhecido Jesus como Paulo tinha conhecido Jesus na estrada de Damasco. Que tinha sido uma coisa que tinha invadido meu peito. Que não tinha nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência. Que era conforme a ordem de Melquisedeque. Que era um encontro dele comigo. E que ele tinha um desígnio para a minha vida. E que eu não podia fazer nada a respeito. A não ser me entregar ao tapeceiro. E eu fiz com todo o meu coração. Com toda a radicalidade do meu ser. Assim como eu não tive medo de morrer, eu não tive nenhum medo de viver pra ele. Vem meu Senhor, mostra o melhor, traz ao meu mundo a paz. Seja o que for, seja onde for, tudo é melhor quando é Deus quem faz. Seja o que for, seja onde for, tudo é melhor quando é Deus quem faz. Seja o que for, tudo é melhor quando é Deus quem faz.